Aí ó, comprei o Xiaomi 7 ó, a caixinha dele aí ó, zeradinho no Mercado Livre, olha aí, coisa linda Olha, coisa linda mesmo, é só o filé bichinho, é todo bonitinho, olha aí, tudo bonitinho No Mercado Livre, no Mercado Livre eu comprei o Xiaomi, 148 GB, não é jovem? É 148 GB né? É o Xiaomi, 148 GB, a imagem dele é um dia, vocês vão ver a filmagem aí, vocês vão sentir aí como é que é, aqui a caixinha dele aqui, aliás eu comprei dois Comprei dois, porque eu comprei um pra minha namorada, olha aí, aqui o outro que eu comprei pra minha namorada, viu? Comprei esse aqui pra minha namorada, é dois ó, vou mostrar pra você como é dois ó É dois, eu comprei um pra namorada, olha, um pra namorada, dois Xiaomi, comprei no Mercado Livre, garantido mesmo, chegou aqui na minha casa aqui, eu paguei bem baratinho por eles aqui, viu? Se vocês interessarem, se inscrevam no meu canal aqui que eu agilizo pra vocês aí, obrigado por todos aí, e comprei o Xiaomi, é 148 GB de memória, viu? É o Xiaomi 7, é sempre pra gente eu diga, né? Eu acho que é, eu sei que é filme demais, aí o carregadorzinho, a caixa, e tá aqui os dois xiaomi, vou deixar aqui, ó, um xiaomi, e outro xiaomi, entendeu? Então vou lá desligando, e um abraço pra vocês, e pode comprar aqui, ó, eu aprovei xiaomi, aí eu vou tirar aqui pra ficar bem bonito mesmo, tá? Olha aí como é bonito, que caixona bonita, ó, xiaomi, 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 um, dois, um.